Pessoal, você que está acompanhando o reporte, fala sério, nessa tarde, registrando aqui nesse momento, o pessoal que está acompanhando aí, aconteceu um inciso aqui no campo da Grotinha, a gente registrando aqui, o nome e o apelido é Cabeça, todo mundo conhece ele, aqui do bairro da Grotinha. Está aí a gente registrando, você que está acompanhando, a Polícia Militar se encontra aqui no local, aconteceu tem uns 10 minutos por aí, 15, ele estava aqui no campo, ele é conhecido como Edilson, mais um nome chamado Cabeça, e a gente fazendo esse registro, você que está acompanhando a Rádio Jacobina FM 99.1, aqui ó. Seu informação, estava aqui no campo, a gente fazendo esse registro nessa tarde, tarde de terça-feira, ali no chão, tamanho, ele já está coberto, já acompanhando, a Polícia Civil nesse momento, A Polícia Civil chegando aqui no local, o militar já se encontra aqui, a Guarda Municipal, e a gente fazendo esse registro, você que está acompanhando, não tem três dias, três dias que houve homicídio no bairro da Bananeira, E hoje, aconteceu aqui no bairro da Grotinha, está aí a gente fazendo esse registro, você que está acompanhando o repórter, fala sério, nessa tarde, A mãe se encontra sentada ali do lado do corpo do filho, aqui, amigos, parentes, pessoal, o mais próximo, e claro, a gente faz esse registro de longe aqui, Para deixar você informado do que está acontecendo, do que aconteceu, a Edmilson, Cleito de Jesus, 21 anos, 25 anos, você que está acompanhando o repórter, fala sério nessa tarde, A Polícia Técnica, daqui a pouco está chegando com o Rabecão, para recolher o corpo para o IML, a Polícia...